Vou mostrar pra vocês como que a gente sai da garagem. É no elevador. Não me acostumei com esse trem ainda, não. Olha lá, o amor vai entrar. A sensação que dá é que vai bater o carro. Não, se entrar bêbado aqui, esquece. Eu fico tensa. Né, amor? Bebo. Aí aperta ali pra descer, ele vai apertar lá. É aí, Tê. E aí vai descer e a gente vai sair. Mas eu não me acostumei com esse trem ainda, não. Pode tomar umas cachaçinhas, né? E como é que faz pra entrar aqui nesse buraquinho? Deixa eu pôr o cinto aqui, peraí. É. Isso aí. Segurança. Arrumar bem, porque pra desigir pra senhora tem que estar bem apessoado. Isso mesmo. Igual a gente fala apessoado, entendeu? Agora vamos curtir o domingo. Seu motorista. Tchau. 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 Tchau.